Oi pessoal, hoje eu vou contar a história de como foi usar coletor pela primeira vez depois de ter ficado um tempinho sem usar coletor Também pela primeira vez em muitos anos Então pra quem não me conhece, eu uso coletor desde... Eu não lembro se foi final de 2014 ou início de 2015, não lembro exatamente o mês Mas de lá pra cá, eu tô gravando esse vídeo em 2022 Então de lá pra cá, todos os meses, desde o primeiro mês que eu usei meu primeiro coletor lá atrás Todos os meses eu usei coletor, pelo menos duas vezes no ciclo E depois do meu primeiro ano de coletor, todos os meus ciclos foram somente com o coletor No meu primeiro ano, eu às vezes intercalava com absorventes ou absorventes internos Mas sempre usava coletor todos os meses, de qualquer forma E do meu segundo ano de coletor pra cá, todos os meus ciclos foram com o coletor Então eu acho que a gente pode dizer que eu sou uma pessoa que tem o corpo super acostumado Com a presença dos coletores, eu sou super adaptada, já usei vários coletores Vocês podem dar uma olhada nas playlists aqui do canal, vocês vão ver todos os coletores que eu já usei na minha vida Foram muitos Então eu acho que o meu corpo tava super adaptado e acostumado com a presença do coletor Eu também super adaptada, sempre coloquei coletor muito fácil, tirei muito fácil Mas vocês sabem que o meu último ciclo foi em janeiro desse ano E eu tô gravando esse vídeo agora em abril E eu fiquei de janeiro até março sem usar coletor Não foi um tempo muito grande comparado com todos os anos que eu usei direto E o que aconteceu foi que na primeira quinzena de março eu comecei a ter muito escape Vocês sabem que eu não estou tendo períodos menstruais no momento Por conta de um tratamento médico que eu tô fazendo Isso é temporário, provavelmente lá pro segundo semestre eu vou voltar a usar os coletores Mas por enquanto eu fiquei esse tempo sem usar, de janeiro até março E na primeira quinzena de março eu comecei a ter muitos escapes E aí eu comecei usando protetores diários Os escapes foram aumentando, os protetores diários foram virando absorventes E teve uma época que tava no auge dos escapes Era todos os dias e os escapes estavam aumentando E nessa época, exatamente nessa época, foi a época que eu tive uma festa pra ir numa piscina E aí eu achei por bem usar o coletor pela primeira vez Desde que meus ciclos tinham parado Pra ir nessa festa Porque eu fiquei com medo mesmo de os escapes sujarem a água da piscina E aí eu coloquei o Corui Leve Esse coletor que eu tô aqui segurando na minha mão desde o início desse vídeo Eu escolhi ele porque vocês sabem que o Corui Normal É o meu coletor favorito atualmente Pra quando eu tava com fluxo intenso E então essa marca de coletor é uma marca que eu já uso desde que eles foram lançados Se eu não me engano em 2016 Eu gosto muito É um tipo de coletor que encaixa muito bem no meu corpo Ele é redondinho, eu gosto da textura, eu gosto dos furos, eu gosto do vácuo que ele pega Então como os escapes estavam assim Eram significativos Mas obviamente não são a mesma coisa que o fluxo Seria eu escolhi um coletor pra fluxo leve Que me deixasse bastante segura pra nadar E pular na piscina Uma festa com crianças e tudo Você sabe que as crianças tem muita energia Então a gente precisa se movimentar muito Pra brincar com elas E nesse dia não foi diferente comigo Então eu escolhi o Corui Leve Por causa da segurança que ele sempre me deu O Corui Leve é um coletor pra colo baixo Um coletor pequenininho pra fluxo leve A moderado E eu fui com ele pra piscina E eu queria fazer esse vídeo pra contar pra vocês Como foi minha primeira experiência usando coletor Depois de ficar um tempo sem usar coletor Foi bem estranha Eu não consegui colocar o Corui Leve de primeira Eu consegui colocar Eu não consegui encaixá-lo na posição certa de primeira O que foi uma surpresa pra mim Porque janeiro, há pouco tempo atrás Eu conseguia colocar rapidamente Sem erros E a primeira vez que eu coloquei Eu coloquei ele errado O que muito provavelmente aconteceu Meu colo mudou de posição E eu acho que ele tá mais baixo Do que ele era antes O que foi também uma surpresa pra mim Porque eu imaginei que interrompendo o fluxo O meu colo subiria E não desceria Mas, como vocês podem ver O Corui Leve é um dos poucos coletores Que eu mantive um pedacinho do cabo Como meu colo é baixo Geralmente eu corto isso aqui tudo Mas eu conseguia usar o Corui Leve Com essa pontinha de cabo E dessa vez que eu usei ele em março Essa pontinha me incomodou O que me faz pensar que meu colo tá mais baixo Do que era antes Muito estranho O corpo da gente é só surpresa, gente Então eu coloquei Não consegui encaixar direito Voltei ao banheiro Coloquei de novo Aí eu consegui da segunda vez Encaixar ele direito E aí isso aqui começou a me incomodar Eu não sei se meu corpo ficou mais sensível Se meu colo tava mais baixo Eu sinceramente não tive tempo de medir Naquele dia E depois eu acabei esquecendo Eu usei o coletor só naquele dia Por conta da piscina mesmo Mas eu consegui colocá-lo de uma forma Na terceira vez que eu coloquei Eu consegui colocá-lo de uma forma Que o cabo não me incomodou Pois então eu fui Cheguei na festa Tava na piscina Passaram-se algumas horas E esse cabo começou a me incomodar de novo E eu falei Caramba! Só que lá era um lugar meio ruim Pra tirar o coletor e colocar de novo Mesmo assim eu tirei Vocês sabem que eu não tenho problema Com tirar e colocar coletor em banheiro público Eu tenho muita experiência já com isso Então se torna uma coisa muito fácil Isso foi uma coisa que não mudou Eu tirei e coloquei ele de novo Tentei reposicionar Inclinei ele um pouquinho Eu sempre tento mudar a inclinação Pra ver se esse cabinho Fica num lugar que não me incomoda E aí eu consegui Não me incomodou E aí um tempo depois Começou a incomodar de novo Eu deixei pra lá Depois eu acabei esquecendo Depois eu fui no banheiro de novo Horas depois E aí eu dei uma empurradinha Eu não tirei ele de novo Eu dei uma empurradinha Ajustei a posição dele lá dentro E aí depois ele não me incomodou mais Mas era um coletor que nunca tinha me incomodado antes Desde que eu comecei a usá-lo E dessa vez a pontinha do cabo me incomodou Eu achei muito estranho Porque pra mim É muito incomum sentir incômodo com o coletor Então com certeza eu posso dizer pra vocês Que surpreendentemente alguma coisa mudou no meu corpo E dessa vez foi diferente Eu não tive vazamentos Realmente a minha decisão de usar o coletor na piscina Naquele dia foi certa Eu tive uns escapes que encheram até que assim Nessa última ranhura Bastante pra mim E não tive nenhum vazamento Nadei muito Brinquei muito com as crianças Foi tudo ótimo Realmente eu me movimentei muito mesmo Dentro da piscina E o coletor Coletou perfeitamente Ficou lá O vácuo não saiu Ele não saiu da posição Realmente alguma coisa que mudou no meu corpo E eu achei muito interessante Por isso que eu queria fazer esse vídeo Pra contar pra vocês como foi Eu até postei no Instagram No dia que eu tava usando ele Perguntando se alguém tinha interesse De saber como tinha sido a minha experiência estranha Com o coro e leve Depois de um tempo E o pessoal falou que queria Então eu sei que demorou um pouco Mas finalmente eu tô fazendo esse vídeo Pra contar pra vocês Que... É isso gente Quando eu voltar a usar coletor Muito provavelmente Eu vou ter que me adaptar de novo Eu não sei como que o meu corpo vai estar Com certeza se já tá mudando agora Vai mudar ainda mais até lá E eu acho que a mensagem desse vídeo É se você tá tendo dificuldade com o coletor Não desanime Essas coisas acontecem O nosso corpo muda ao longo dos anos E a gente só tem que se readaptar E reavaliar o nosso corpo Isso é muito legal Porque a gente acaba se conhecendo melhor E o coletor proporciona isso pra gente Então eu acho muito legal E às vezes pode ser um pouco chatinho Principalmente pra mim Que tava acostumada a usar muitos anos Sem nenhum problema E na hora que eu fui colocar Eu achei estranho Eu fiquei assim Poxa, mas eu tô tendo dificuldade com o coletor? Que absurdo! Então você tá vendo Se eu tô tendo dificuldade com o coletor Imagina uma pessoa que tá começando agora E ainda tá começando a conhecer o seu corpo Então não desanime Se você estiver tendo algumas dificuldades Essas coisas acontecem Coletor é conhecimento o tempo todo É experiência nova o tempo todo E isso é muito legal É isso gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau